5 Remédios Caseiros para Reduzir o Colesterol Ruim Se você substituir as bebidas industriais, como refrigerantes e águas com sabor, por bebidas naturais, poderá melhorar parcialmente seus hábitos alimentares. A hipercolesterolemia, ou seja, o acúmulo excessivo de colesterol nas artérias, é um transtorno cujo número de afetados só aumenta. Reduza seus níveis de colesterol ruim com os remédios caseiros, que vamos apresentar a seguir. Essa substância lipídica, que é produzida de forma natural pelo fígado, está presente em muitos alimentos, que fazem parte da dieta, é, por isso, o organismo a retém em quantidades inapropriadas. Como consequência, o risco de sofrer doenças cardiovasculares crônicas aumenta. é, na verdade, o bom funcionamento de outros sistemas vitais também fica comprometido. O mais preocupante é que não costuma manifestar sintomas contundentes, é, na maior parte das vezes, é detectada quando já gerou alguma complicação. Para isso, recomenda-se moderar o consumo de gorduras, e aumentar a ingestão dos alimentos que facilitam os saudáveis, como as frutas e os vegetais. Remédios caseiros para reduzir o colesterol ruim De acordo com as crenças, os seguintes remédios caseiros, podem ajudar a reduzir o colesterol ruim. No entanto, não há evidências científicas, de que por si só eles tenham esse efeito. Portanto, o ideal seria incluí-los em um estilo de vida saudável. 1. Alho e limão De acordo com a sabedoria popular, o consumo regular de alho e limão, pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim. Além disso, considera-se que, por apresentarem antioxidantes, os dois alimentos podem contribuir de alguma forma para a saúde de todo o organismo. Suco de meio limão Modo de preparo Esprema O sumo de limão e reserve um momento. A parte, descasque o dente de alho e certifique-se de que esteja completamente branco. Por fim, esmague o dente de alho com o pilão. Depois de fazer uma pasta, misture com o suco de limão. Você pode consumir o remédio com uma colher de chá, embora assim fique um sabor muito forte, ou pode diluí-lo em um copo de água. 2. Salsa e limão A água de salsa e limão é uma bebida refrescante, que pode ajudar a substituir os refrigerantes e outras bebidas industriais, que só contribuem para o aumento do colesterol ruim, e o desenvolvimento de outros problemas de saúde. Para prepará-la, basta que os dois ingredientes sejam bem frescos. Ingredientes Suco de meio limão Um ramo de salsa fresca Modo de preparo Esprema O suco de meio limão e acrescente ao copo de água Mexa com uma colher para misturar bem Lave e escorra bem a salsa Em seguida, pique o mais fino possível Coloque a salsa no copo com água e limão Mexa novamente com a colher E consuma imediatamente 3. Pepino e goiaba Se você adicionar um vegetal rico em água, como o pepino, ao suco de goiaba clássico, terá um remédio caseiro, para reduzir naturalmente os níveis de colesterol ruim Para poder apreciar os resultados, lembre-se de consumir dentro de uma dieta balanceada Ingredientes Meio pepino Meio pepino 2 goiabas Meio copo de água 125 ml Modo de preparo Lave e escorra bem o pepino Você não precisa descascar, mas deve cortá-lo em pedaços pequenos, ou fatias finas, se preferir Agora, proceda à extração da polpa das goiabas Coloque os dois ingredientes no liquidificador junto com meio copo de água e bata até ficar homogêneo Sirva e consuma na hora Para um sabor ligeiramente adocicado, recomenda-se a utilização de goiabas maduras 4. Água de abacaxi e gengibre Essa bebida pode ser consumida quente ou fria, vai depender das suas preferências Por outro lado, tenha em mente que o gengibre é um condimento contraindicado em alguns casos Por isso é aconselhável consultar o seu médico antes de incorporá-lo de alguma forma à sua dieta Ingredientes 3 fatias de abacaxi 3 copos de água 750 ml 1 colher de gengibre ralado 10 gramas Modo de preparo Corte As fatias de abacaxi em vários pedaços, sem retirar a casca, e coloque-as para ferver com os copos de água Assim que ferver, desligue o fogo e adicione o gengibre ralado Deixe repousar por alguns minutos até alcançar uma temperatura apta para o consumo Colhe e sirva 5 Gergelim, maçãs e aveia Tendo em vista que a aveia é altamente recomendada como complemento da dieta alimentar, principalmente para pacientes com colesterol alto, sugerimos que você faça a seguinte bebida Será deliciosa, satisfatória e refrescante Ingredientes 1 maçã 1 copo de água, 250 ml 2 colheres de sopa de aveia, 20 gramas 1 colher de sopa de gergelim, 10 gramas Modo de preparo Adicione a colher de gergelim em um copo de água fervendo e deixe repousar durante a noite Na manhã seguinte, passe o líquido para o liquidificador e misture com uma maçã e aveia Bata tudo até obter um suco homogêneo Sirva e consuma com moderação como parte do seu café ou lanche da manhã O que mais você pode fazer para diminuir o colesterol? Lembre-se de que, por si só, nenhuma bebida será capaz de trazer boa saúde Você pode consumir algumas dessas se quiser, mas sempre como complemento de uma alimentação equilibrada Para baixar os níveis de colesterol, o melhor que pode fazer é seguir as instruções do seu médico É, ao mesmo tempo, melhorar seus hábitos Você deve aprender a comer de forma saudável e se exercitar diariamente, pelo menos 30 ou 40 minutos por dia Se tiver dúvidas sobre o que pode fazer no seu dia a dia para melhorar o seu estilo de vida, consulte o seu médico Você também pode consultar as informações dos especialistas da Fundação Espanhola do Coração Você também pode consultar as informações da Fundação Espanhola do Coração 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 Espanh